Salve, salve meus amigos e amigas do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, saí da Caatinga. Estou aqui sul da Bahia, BR-101. E eu estava trabalhando na fazenda da minha mãe, dando ajuda lá, roçando cacau, uma roçadeira. Mas aí choveu muito e um colega acabou me convidando para dar uma olhada no sítio que ele quer comprar. E aí nós estamos indo lá, perto de Léus. Fica pertinho aqui, cento e poucos quilômetros e a gente está indo lá agora. Vim de lá para casa, né? O sítio ficou lá na mão do pai de família, tomando conta das coisas, enquanto eu vim dar esse apoio à minha mãe. Começou a chover, está uma época de muita chuva. E aí vamos ver essa terra lá, né? De repente serve para o companheiro e aí a gente está indo lá mais para dar o aval. Compram ou não compram, porque o negócio já está bem adiantado. É isso aí. Consegui, começou a chover, vou posicionar aqui a câmera no painel para não ficar segurando a câmera e dirigindo. Porque é isso aí, responsabilidade. E aí vocês acompanham um pouco da estrada, que é uma parte aqui maravilhosa do sul da Bahia. Essa região aqui da EBR-101. Basicamente cruza as almas para cá, Gandu, até Léus, Canadienas. É uma parte maravilhosa. Então segue a gente aí nessa saga, beleza? Vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 local para fazer uma casa represa do lado é uma bela propriedade muito perto de dois grandes centros urbanos aqui da Bahia, que é Ilhéus e Itabuna escola federal perto acho que é uma boa oportunidade você fazer um local para você ficar você fazer um local para você se divertir para você viver ele ainda não sabe, mas eu pretendo recomendar que ele fique com essa propriedade são 3 hectares 50 mil reais e com a possibilidade de pegar mais 3 chegando ao valor negociável seria muito legal você descer aqui, fazer uma casa e descer e ter essa represa aqui, descer aqui da sua casa e olha uma belezura dessa aqui poder tomar um banho pescar um peixe vamos atrás lá dos cabras aqui parece que eles já beiraram para o lado de lá opa, não é fácil não estou me sentindo aqui o Ed Steffa caramba, que legal hein parece que fizeram aqui até um localzinho para captação de água quando que desce aí muito bacana pessoal muito legal o terreno não é dos mais planos mas tem uma vegetação interessante eu acho que para fazer alguma coisa na área de agricultura tem que até remover um pouco mas não sei se esse é o interesse né vamos voltar aqui para para encontrar os caras lá em cima ô pessoal é isso aí parei aqui no rancho bom para entregar uma encomenda e aí vamos seguir né vamos seguir por quem é a vida é essa aí BR-101 tá bom movimentadíssima tá muito movimento viu bom caramba isso agora não dá não os caminhões hoje em dia hein palquidão aí faz até medo agora vai nas horas de Deus amém Pai Filho e Espírito Santo bom pessoal isso aí como vocês viram no vídeo a gente olhou a propriedade a futura propriedade do companheiro né João Aldo e vocês viram que é um um sítio na verdade não é um sítio é só um terreno é uma área de uma fazenda que foi loteada acho que vou botar uma luzinha aqui para ver se melhora ver se melhora a minha cara porque eu não sei não sei como é que tá saindo aí então é uma fazenda que foi loteada tá certo aqui acho que é em Uruçu não sei se é município ou ali de Ilhéus não sei se é cidade acho que é a cidade bota na internet aí que dá para vocês saberem onde é que é é um lugar que fica perto da praia 25 quilômetros da praia das maravilhosas praias de Serra Grande aqui de Leos perto de Itacaré entendeu então é um local super bacana é um local assim que tem muito potencial para se tornar uma excelente residência um lugar para você residir é uma área de 3 hectares tá eles estão pedindo aí em torno de 50 mil mais ou menos 3 hectares por 50 mil tá saindo aí a um pouco mais de 15 né vou dizer assim então eu recomendei ele que comprasse porque fica muito perto do trabalho dele é um acesso fácil é uma propriedade rica em água como vocês puderam ver aí pelo vídeo tem bastante água tem nascentes tem represa ainda tem essa área de 3 hectares aí que você pode estar tentando fazer uma agricultura fazendo alguma coisa uma agrofloresta enfim uma área de 3 hectares rica em água você consegue fazer muita coisa por isso eu recomendei falei com ele que ele comprasse porque é um bom investimento enfim vocês viram as imagens né eu estou só comentando aqui aquilo que foi feito lá na aquilo que vocês viram nas imagens né terra muito boa terra de mata atlântica é uma pena que não tem muitas árvores né nativas eu acredito que era uma área de pasto então está uma área degradada mas é uma área com potencial enorme pelo preço de 50 mil reais uns 50 mil reais você não compra em nenhuma casa se dizer a verdade né então eu recomendei a ele que comprasse e ele provavelmente vai fechar negócio lá com o o Marcos que é o responsável lá pelos terrenos né então muito foi muito bom pra mim vir conhecer uma área como essa espero que esse vídeo tenha ajudado vocês agora eu estou voltando pra casa pra cuidar do meu sítio e da minha família é estou aqui na BR 101 como vocês já sabem então foi ótima a viagem então fica a dica aí pra você também que está pensando em comprar um sítio uma fazenda ou alguma coisa assim veja bastante a área veja se tem água veja se tem é acesso fácil veja se seus vizinhos são vizinhos bons porque veja bem veja bem você compra um sítio pra você ir relaxar pra você ir curtir a natureza pra você ficar sossegado e de repente você tem um vizinho que adora um pagode aí fica ruim né porque você não vai poder disputar não vai poder curtir vai ter sempre um vizinho barulho dentro ali então veja bem isso seu vizinho é aquele que se conta muito tá certo? se conta muito quem é que vai estar ao seu redor então veja bem curra bastante a área que a gente fez eu estou aqui todo me coçando de gapinho mas tem nada não é assim mesmo e espero que você tenha gostado desse vídeo um grande abração não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de você que já é inscrito deixar seu like pra dar olha vem o caminhão cortando aqui olha vem o trem ai pra lá trem não esqueça de deixar seu like não esqueça de se inscrever e ativar o sininho que aí você recebe sempre essas novidades tá vendo que vídeo bacana você assistiu agora? é isso aí galera muito obrigado um grande abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau